Eu podia usar você agora, né? Não precisa sofrer, tem marido Vem cá, segura a câmera Tava que fazer o maior maracutai Pra ela parar Mas eu vou gravar só mais uma sacola Que daí eu vou ajudar ele a montar Os móveis Estão aqui de novo, mas não precisa ficar tão longe Por quê? É que se eu ficar pertinho, aí só vai aparecer sua cara Não, vai porque nós vamos atrás A câmera estava aqui, pra você ter uma noção Mas pode eu achar mais, isso, deu? Agora aparece o rostinho Eu estava falando disso quando a câmera caiu Esse daqui é Porta-pratos, né? Um jogo americano Olha que lindo, amor, não é lindo? É bonito Daí a gente comprou dois rose gold R$1,50 cada E dá pra virar ainda, esse não dá pra virar E daí a gente comprou dois Prateados que viram e ficam Pretinhos E eles são de plástico, então dá pra passar um paninho Se umedecer Também foram os R$1,50 Então isso já enche a nossa mesa de jogo americano Daí Parece Natal By the way, o Rafael falou Tem uma coisa que é verdade Agora que a gente tem lareira A gente pode colocar os presentes de Natal em volta Embora a gente não vai ter muito presente pra comprar Pensando bem, não vai ter presente Então se a gente for dar pros amiguinhos daqui Já vai ter presente pros amiguinhos A gente dá presente um pro outro Vários presentes É bom você me dar vários presentes É o que eu tenho pra fazer Isso daqui é uma coisa muito fofa Que a gente não precisava comprar agora Mas tava no preço bom Tava R$17 São cinco latinhas Uma de pão Uma de chá Café Açúcar E Biscoitos Biscoitos Vou mostrar pra vocês Tá calmo Tinha rose gold também Mas daí eu achei que ia ser por sabato Mais o Rafael E como o resto da nossa cozinha vai ser Tem coisas pretas Vou mostrar depois Eu achei que parecia sentido O preto É preto Opa Opo É uma latona Essa é a latona de Pão É bem escrito aqui em relevo Pão E daí tem vários tipos de pão Pita Tortilha Baguete Bagel Pão de trigo Pão branco Então essa é a ideia Sai dentro da latinha É isso Tem as outras latinhas A latinha de açúcar Essa é de biscoitos É biscoitos Ops A latinha de biscoitos Ah Tá com bisquinho Paciência É a vida É bem escrito aqui também Biscoito Cracker Biscoito de manteiga Chocolate chip Daí deixa eu colocar os biscoitos dentro Dentro veio a de Tea Que é a de chá Vocês mostraram a forma Que elas são todas iguais Só no outro tamanho E daí duas de tamanho igual Que é uma para o sugar E a outra que é para Coffee That's it Deixa eu tampar aqui Depois vou já colocá-las na cozinha Não sei aonde A ideia seria ficar na pancada Porque elas são bonitinhas Mas não sei se a gente vai ter espaço Daí Torradeira Essa torradeira é super bonitinha Ai, tá me chamando a cabeça Torradeira Então torradeira é super bonitinha Ela é toda redondinha Ela é muito bonitinha Depois eu tiro uma foto dela Fora da caixa E... É uma basiquinha, né? Só pra... Torrar A melhor parte Quanto ela custou, amor? 15 dólares Dólares aos frasianos Mais caro? Não, mas eu só tô falando dólares Elas já sabem o que é Mais barato que as latas E pela primeira vez Eu gostei do mais barato Eu não sabia o preço Eu falei que eu gostei mais dela Do que uma outra que custava 20 Daí ficamos muito felizes De descobrir que era mais barato Que mais? Ah, aqui o Rafael Comprei uma camiseta branca Porque ele não tem camiseta branca Isso daqui É meio que uma declaração Mas tava 7 dólares Ele é um vaso pra terrário De concreto de cimento Com uma basezinha de metal por cima Por que compramos isso? A gente vai colocar um móvel na entrada Pra colocar o sapato A gente quer colocar em prática Esse negócio de não usar sapato Dentro de casa Pra não riscar o piso Não sujar e tudo mais E a ideia é colocar em cima Desse móvel isso daqui Pra quando o Rafael chegar Do trabalho Em vez de espalhar as coisas Pela mesa Tá vendo? Depois tem que limpar Tá vendo? Olha que bonitinho Encaixa aqui assim É tipo uma tampa Encaixa caramba É, tá meio tortinha E daí aqui ele vai jogar A carteira, a chave Todas essas coisas Que vai ficar logo Do lado da porta Daí pra pegar Pega a carteira Devola a carteira Quando eu desenvolver a tática Dá até pra colocar Sem tirar o negocinho Não, acho que não É Dá, dá Mas É uma questão de treino É, não bloco as minhas fichas Esse foi 7 dólares Ai, se eu vou terminar só mais a sacola Então esse vídeo vai ficar muito longo Depois a gente faz o resto Ou talvez a gente faça um outro vídeo Só que é, velho Ferro de passar Importante, né Também foi 15 dólares Não tem nada de mais É um ferro de passar Daí aqui Já que eu compro a camisetinha Eu vou mostrar então Eu comprei duas blusinhas Só porque Essa foi 10 dólares Acho que tava 8 lá Sei lá Ela é escrita Tá escrito Confio em mim Eu sou um judaí Muito legal, né Essa é uma camisetinha Cara da Maria Júlia É E essa também é uma camisetinha E essa foi 6 dólares E essa é pra usar de pijama Na verdade Junto com uma calça Que eu comprei De pijama Porque como vocês lembram Eu vendi tudo Lá no Brasil Não tem pijama Que tá escrito Não incomode Já ficam Estarem dormindo E como a gente pode ver A Maria é uma pessoa Que gosta muito De variar tons, né Não Eu já falei A casa inteira Vai ser cinza Vai ser tudo cinza A alufada cinza Roupinha cinza Os coasters cinza A gente tá numa casa Não me interrompe A gente tá numa casa Que a parede é cinza A cadeira é cinza É uma casa em tons de cinza Cara da Maria Dois tapetinhos pra pôr Do lado da cama E como um dos lados da cama Que é meio escondido A gente pode variar O que fica aparecendo na porta Com branco E esse é Cinza com branco E eles foram 9 dólares Cada Mãe, corta pra gente fazer outro